É, muito aí o cenário, como você acha que tá? Cara, eu acho que tá desenvolvido, na verdade ele tá em pleno desenvolvimento, sabe? Eu acho que talvez tenha cada vez menos espaço pra programas que sejam mais genéricos e mais espaço pros programas que são de nicho. Nichar, vai nichar, você acha? Eu acho que vai nichar e eu acho que a gente ainda vive mais um tempo aí com programas que são medianos, mas eu acho que a gente vai chegar numa hora aí que vão ficar só quem realmente quer fazer. Porque não é fácil, a galera acha que é moleza, cara, não é. Não, a estrutura é foda, né? Que é manter e... E o tempo também, né, cara? Você tá todo dia ali fazendo a parada, são horas do seu dia conversando todo dia. Se o negócio não tá indo bem, vai chegar o momento que o pessoal vai ter que tomar uma decisão, mano, eu continuo investindo nessa parada ou vou pra outro, né? Exato, cara. É, porque é o tempo, né, cara? Você senta ali, é as horas do seu dia ali, né? Sim. E tem que virar, né? Hoje você vai fazer três, né? É, esse é o segundo. Esse é o segundo, depois vai pro terceiro, né? Então, é foda. Você abraçou, você já tinha feito o podcast, cara? Não. Você já tinha feito? Não. Engraçado, né? Quando a gente começou, ninguém sabia como fazer o podcast. Você também não, né, cara? É, eu tinha participado do Jovem Nerd e tal, aqueles outros tipos de podcast que são os tradicionais, aí os que começaram a onda de podcast inicial no Brasil, né? Mas agora esse novo, o MesaCast, como a galera gosta de falar, ninguém tinha feito. A gente foi literalmente o primeiro a fazer no Brasil. É, bom, pra ser mais justo, a gente começou, acho que a gente foi o primeiro mesmo, mas por causa de, sei lá, dias. Uma semana, umas semanas, eu acho. Aí depois o Cauê lançou o dele. Teve o Cauê e teve o do Felipe Solari também. Sim, verdade. Ah, o Sistema Solari. E o de Lopes também lançou o dele. E o de Lopes também, é verdade. Entendi. Mais ou menos ali na mesma época e tal, entendeu? Mas acho que a gente começou um pouquinho antes de todo mundo. A gente foi o primeiro, eu lembro dele. Eu lembro da gente, caralho, a gente foi o primeiro a conversar, a gente ficou felizão, mano. Eu lembro disso. E o pessoal, assim, os convidados, logo de que vocês tiveram algum problema, não, né? Desde o começo, o pessoal... Cara, a gente começou... A gente teve vários problemas, né, Sérgio? Vários? Primeiro era um dia de semana, só. Não, assim, vamos tirar o negócio da pandemia, que foi esse período aí que o pessoal não vinha por causa disso, mas... Não, Manu, no começo lá, a gente só alcançava a galera que era nosso amigo também. Que era a galera dos gamers mesmo. É, teve pessoas que a gente trouxe de Curitiba, que eram amigos nossos lá, que eles, a gente falou, mano, desculpa, tá chamando você de novo, mas a gente não conseguiu o convidado, tá ligado? Naquele começo ali. É. É. Dá essa moral aí, vem pela terceira vez, na moral, porque... Tipo, nos últimos dois semanas. E aí, depois começou a ganhar corpo. É, quando a gente veio pra São Paulo, ajudou bastante também, né? Foi essencial. São Paulo tem isso, né, cara? É que, ó, a gente fazia uma vez por semana. Uma vez por semana é horrível, mas a gente só conseguia fazer uma vez por semana porque a gente, todo mundo estava em São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil, a gente tinha que pagar avião e ir hotel. Então, não dava pra fazer todo dia porque ele não era milionário. Então, a gente falou, mano, desse jeito aqui a gente nunca vai crescer. Aí, eu peguei, me mudei pra São Paulo, a gente montou um estúdio lá na casa que eu aluguei e a gente começou a fazer três vezes por semana. Três vezes por semana. E aí, o Flo começou a dar mais uma movimentadinha, a gente fechou uns patrocinhozinhos e tal, a gente foi pra cinco vezes por semana. Aí, o Will começou a ficar pirado porque ele morava em Curitiba. Não, a gente mudou pra cinco vezes. Você ainda estava em Curitiba, né? A gente mudou pra cinco vezes por semana, na semana que eu me mudei pra São Paulo. Ah, é verdade. Que foi no meio do ano passado. Agora, uma pergunta, cara. Por que Curitiba, cara? Porque lá é maravilhoso, cara. Aquela cidade lá é a melhor cidade do Brasil que eu conheço. Mas tem alguma questão, assim, de imposto? Não. Não, não tem? Ah, o custo de vida lá é mais baixo. É por causa do custo, né, cara? Nossa, eu pagava aluguel de, sei lá, acho que era 1.700 reais o aluguel. Era uma casa de três andares. Ela é tipo uma cidade... Um jardim, um bairro maneiro. Um bairro maneiro tranquilão, tá ligado? Porque vocês estão lá. O Jovem Nerd estava lá, né? Sim. É, teve uma época que tudo quanto era cara do YouTube foi pra lá. Isso que é estranho, né, cara? Eu acho que nesse caso era por causa da qualidade da cidade e pelo custo mais baixo mesmo. Mas aí depois São Paulo virou o centro porque o São Paulo vira o centro de convite. São Paulo é o centro convidado. Aí não tem jeito, né, cara? Tá todo mundo aqui e aí é aqui que os trabalhos acontecem de verdade. Porque teve uma época no YouTube que a galera vivia de AdSense, né? Depois começou a fazer campanha e as campanhas eram tudo aqui em São Paulo. Então, estar em São Paulo é uma vantagem. Não teve como, né? E como que foi mudar? Você voltou, né? Nossa, você também estava no Rio, né? É, não, eu estava no Rio. Ah, eu estava encegado. O Monarque se sacrificou nesse sentido de vir morar aqui. Porque ele morava no estúdio. E eu e o Jean morávamos no estúdio três... Bom, a regra era três dias por semana. Só que várias vezes a gente ficou uma semana e meia. Então eu não tinha casa. É, não, nenhum de nós tinha casa, né? Quer dizer, eu tinha minha casa que eu não ia pra minha casa, entendeu? Aí... Era embarcado, embarcado no estúdio. Era embarcado no estúdio. Os caras colocaram o Hebert pra morar comigo. Colocamos um monte de gente pra morar... O Jean tentou morar contigo. Não tentou, não aguentou. Eu sou muito chato. Serginho tentou morar contigo também. Ele conseguiu, né? É, não... Porque ele só saiu quando ele conseguiu... A gente conseguiu pagar um salário decente pra ele. É, é, é. Então naquele começo era assim o esquema. Ah, foi bootstrap, né? Foi começo de guerrilha mesmo. A gente tinha uma equipe bem chuta, especialmente porque a gente não conseguia pagar ninguém, entendeu? E o Jean, por exemplo, ele tá com a gente até hoje, mas o Jean ali trabalhou por há um bom tempo também. O Jean começou ganhando 100 reais por episódio, e era um episódio por semana, então era tipo 400 reais... Não, 800 reais por mês. Não, era 400 por mês, porque era só... Ah, é verdade. Exato. E aí depois a gente começou a pagar 1.500 reais pra ele, e aí depois a gente aumentou pra 5 mil, e depois foi aumentando. Mas no começo ele ganhou pouquíssimo. Durante dois anos ele ganhou 1.500 reais. É. Entendi. E o... E quando você começou, você já tinha outros programas na mente, assim, e falou, cara, isso aqui tem que dar certo, porque tem que entrar esses outros. Não, na verdade a gente queria fazer o flow dar certo. Tá. E quando o flow deu certo, a gente, porra, tem um método aqui. É. Isso. Isso aí. E a gente sentiu que não tinha nenhuma mulher fazendo, e a gente falou, mano, vamos fazer um podcast pra mulheres, de mulheres pra falar com o público feminino, não necessariamente feminino, mas... Não, a visão de mundo de mulheres. É, exato, exatamente. E aí a gente criou o Vênus. Criou o Vênus, né. O Petri já tava com a gente, porque ele é um dos podcasters mais antigos do Brasil. E é de lá também, né? Não. Não, ele era de... Porto Alegre. Porto Alegre, é verdade. Porto Alegre. E aí a gente criou... É dele, o Aderiva, a gente é em torno de uma pequena parte, mas aí a gente criou ele. E aí depois que esses projetos foram se solidificando... É, na mesma época teve o Podpá também. Ah, teve o Podpá, mas eu não conto como um projeto que é nosso, mas porque não é nosso. Não é, não é mais. Nunca foi nosso, não é verdade. É, não é, nunca foi nosso, é verdade. Entendi. Mas tem um dedo forte ali. Não, tipo, a gente é co-criado... É tipo o Sérgio com aquele cara lá que vendeu por milhões a empresa. É, exatamente. Ajudou, ajuda, né? Não, é tipo tu... Porra, é foda. É tipo tu ir embora levando tudo daqui hoje, tá ligado? E dizer que eu não te ajudei com porra nenhuma. É, não, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Não, e principalmente é... Aprendeu, né, cara? Aprendeu como faz, né, cara? É, faz parte. É. E o nosso objetivo no começo não era criar uma empresa. Não, é, não, a gente não tinha... A gente não via... Porque era, cara, era eu, o monarco e o Jean, e acabou. Então a gente não via como uma empresa de verdade, sabe? A gente... Pô, pra ser sincero, a gente até o começo desse ano, até fevereiro, março desse ano aí, a gente ainda via um troço mais... Amador, assim. Amador, amador. Entendi. Como é a vida de todo canal de YouTube mesmo. É, é, é. Sim, total. Você começa ali fazendo e tal. E aí, quando a gente criou essas salas aqui embaixo, quando a gente criou, fez os outros estúdios lá, não sei o quê, apareceu o André. E aí o André que deu essa cara de empresa pra parada, entendeu? Colocou a organização que faltava. É, e ele, pra galera que não sabe, ele é nosso CEO aqui, né, atualmente. É, tem o Critiquei e tudo, né? Tem, isso, exato. Dá pra caramba. E precisa, né, cara? De uma hora, vem alguém e dá uma... Ah, a gente não tava dando conta, a verdade é essa, né? A gente tem que focar no que a gente sabe fazer, que é um podcast, e deixar pessoas que sabem organizar, estruturar, fazer isso. Mas aí, quando começou, aí pegou a tração ali, você falou, cara, isso aqui pode virar um hub de podcast, aí as ideias começaram a explodir, né? É, porque, assim, a gente viu o Pó de Pá funcionando. Quando a gente viu o Pó de Pá funcionando, usando o que a gente sabia, fazendo como a gente sabia fazer, a gente percebeu que dava pra replicar, pô. Claro. Né? Então, a gente começou, o primeiro filho, de verdade, foi o Vênus. O Aderiva, ele nasceu no nosso estúdio também. Sim. Que, assim, ele nasceu porque o Petri gostou do formato e ele queria fazer algo parecido. Então, nasceu lá também. Master nasceu lá. Master nasceu lá também, que é o do... Do Zé Graça. Do Zé Graça. Do Vinheteiro. Parecido Master, infelizmente. Agora, o Vinheteiro tá fazendo o Bilucast. Não é Bilugacast? Não, é Bilucast. Bilucast. Vai entender. Ele gosta do nome ruim. E aí?